Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Bem, é sempre bom lembrar que você pode acompanhar em todas as mídias sociais, né? Seja Facebook, Instagram, YouTube e por aí vai. Além de assistir o programa, ou via TV, que é o que você tá acostumado, ou via o Facebook, que o canal também tem um espaço lá no Facebook. Você pode assistir via internet. E acompanhe e dê lá seu like, né? Que é o que eu preciso ficar pra ficar feliz. Bom, muita coisa tem mudado nos últimos anos, né? Uma dessas coisas, que é o assunto do tema do programa de hoje, é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar, escrever sobre economia, sobre água, a relação entre empresas e os clientes, os compradores, era uma. Isso eu não tô falando do campo não, só. A relação comigo, eu quando vou comprar queijo, leite, veja como as coisas mudaram. Antes você queria um pedaço de queijo, você ia lá comprar queijo. Você queria no açougue, comprava, me dá dez reais de carne. Era assim que pedia. Ninguém pedia conta filé, bife de chouriço, nada disso. E isso também acontece no campo. As empresas produziam e vendiam, que fosse remédio, adubo, enfim. Mas essa relação tá completamente diferente. E o tema do programa hoje demonstra um pouco como as empresas estão se relacionando com seus clientes. Se eu tiver enganado, o meu entrevistado me desmente. Aqui ele pode desmentir que não tem problema nenhum. Nós vamos conversar hoje sobre um programa chamado Programa de Eficiência de Carcaça. E o entrevistado é o CEO da Fibro Animal Health, que é uma empresa que produz coisas para a pecuária. Então, você vê que é uma relação. Por que a Fibro tá preocupada com a eficiência na produção de carcaça? Essa é a minha visão. Vamos saber a opinião do Maurício Graziani. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Inventei essa história toda, ou é mentira ou não é mentira? Não, não é mentira não. Acho que cada vez mais as empresas, elas têm que se associar a parceiros, a grupos dentro da cadeia, para realmente como produzir um alimento de melhor qualidade. Não é uma mentira não, é uma verdade. Então, mudou tanto em relação ao urbano quanto ao rural, né? Tem mudado bastante. O pessoal da área rural, vindo muito para a área urbana, tem exigências diferentes do que era do passado. Como você falou, eu compro 10 quilos de carne. Talvez hoje eu não compro mais 10 quilos de carne, compro um quilo de uma carne de uma qualidade X ou Y. E isso vem crescendo muito. Isso faz com que a cadeia como um todo tenha que se preparar para atender essa nova exigência desses consumidores. Você é formado em que? Você é veterinário? Eu não sou veterinário. Eu sou formado em administração de empresas. Ah, bom. Tá no lugar certo. Mas eu estou nesse ramo há alguns anos. Já aprendeu tudo. Alguns anos. Explica um pouco para mim o que é o programa. Eu estive lá quando lançaram, mas para o telespectador relembrar aí. O PEC, o Programa Deficiência de Carcaça, é uma iniciativa da Fibro junto com Minerva Foods. Minerva é uma empresa líder no mercado aí, não só aqui no Brasil, mas também na parte de exportação. Aonde nós reunimos os nossos desejos de como promover e levar a informação de educação aos pecuaristas para terem um animal de melhor qualidade. Para que possa atender essa exigência desses novos consumidores. E aí, dentro de uma conversa com o grupo, como os dois haviam interesse em trabalhar dentro disso daí, a gente desenvolveu em conjunto o PEC. Que é um programa que nós lançamos agora no final de novembro. Durante os meses de dezembro, janeiro e agora em fevereiro estão sendo os cadastros desses pecuaristas que se interessam. É um cadastro, não tem custo nenhum para se cadastrar. E a partir agora dos abates do mês de março até o mês de outubro, serão feitas algumas avaliações, alguns parâmetros já definidos, serão realizados para poder identificar qual que é o produtor, qual pecuarista que está entregando produtos de melhor qualidade. E esse produto de melhor qualidade é o que? É um animal mais pesado? É uma carne especial? Quais são os padrões que... Nós colocamos quatro parâmetros para poder identificar e mensurar. O primeiro é a idade dos animais. Então os animais seriam batidos mais jovens do que é hoje o padrão. O segundo ponto é a questão do acabamento de gordura. Também não é ter uma gordura excessiva e também não ter uma gordura escassa. Ou seja, aquela gordura que é ideal dentro da exigência desse consumidor. O pH da carne e o peso da carcaça. Se for macho ou se for fêmea. Então são quatro parâmetros que estão sendo avaliados e vai ser identificado durante os meses de março até outubro quais são os principais pecuaristas que vão entregar o produto de maior qualidade nesses parâmetros. O pH eu lembro da... O pH é acidez? O que é isso? O pH está relacionado à acidez. No caso da carne, um pH ideal para uma carne de qualidade e manutenção em termos de shelf life, em termos de o produto estar na prateleira, é um pH acima de 5,8. Seria o ideal. Então existe uma série de fatores que alteram o pH e essa métrica vai permitir a gente poder promover os pecuaristas eles entenderem dentro dessas métricas como pode entregar um produto de melhor qualidade. E qual é a participação da Faibro e do Minerva? O Minerva me parece que é porque recebeu um boi, uma vaca de melhor qualidade de carne. A Faibro. A Faibro é uma empresa de saúde animal que talvez no primeiro momento pensar num PEC qual é a conexão que existe. mas a gente tem várias tecnologias para poder permitir uma produção de melhor qualidade dentro desses parâmetros. Então o papel da Faibro é promover a educação, levar a informação aos pecuaristas, independente do tamanho deles, se ele tem 20, 30 mil cabeças, se ele tem mil cabeças, 500 cabeças, levar para ele informação para que ele possa saber que tem disponível para ele tecnologias para produzir com qualidade. A Faibro entra promovendo, trazendo essa informação, essa educação junto aos pecuaristas. Entendi. Quer dizer, tem uma parte didática mesmo? É uma parte didática, uma parte de levar informação e alguns produtos que nós temos para poder promover e o produtor poder utilizar e ter uma melhor performance. A Faibro, por exemplo, esses produtos são o que? Nós temos aditivos nutricionais. Ruminantes e tal. São aditivos nutricionais. A Faibro é uma empresa que trabalha toda a área de proteína, tilápia, camarão, gado de leite, gado de corte, aves e suínos. No caso de bovinos, nós temos alguns aditivos nutricionais. Um deles se chama VMAX, para poder promover junto aos animais. E um outro produto chamado Omnigen, que também é um composto, é um blend nutricional para poder trabalhar junto à dieta dos animais. Nós temos outras moléculas também, outros, mas esses são os dois produtos principais que nós estamos promovendo. Isso é o que? Um aditivo que é colocado na silagem? Você coloca na silagem. Você coloca, na verdade, é um núcleo. Você coloca dentro do núcleo que vai na ração que vai para o animal. Então, no caso de animais a pasto ou confinamento, o confinamento vai junto à dieta do confinamento no coxo. Animais a pasto também, ele vai junto com algum outro mineral ou sal mineral ou dieta a base de milho também, se está utilizando muito a pasto, que chama TIP, que é o sistema de terminação intensiva a pasto. Antigo, sempre confinamento, como se falava, hoje se fala muito TIP. Então, dentro dessas dietas, nós temos algumas soluções, algumas alternativas com relação à tecnologia para poder oferecer. Eu nunca tinha ouvido falar em TIP, mas é uma boa ideia. TIP é tecnologia intensiva a pasto. É um acabamento. Terminação, desculpa. Terminação intensiva a pasto. Nós vamos ao intervalo, eu converso com o CEO da Fiber Animal Health, o Maurício Graziani. Ele está falando sobre o programa de eficiência de carcaça. é um trabalho da Fiber e do Minerva, que no bloco seguinte a gente aprofunda um pouco mais. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, gravado aqui no estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico da Cidade de São Paulo, o assunto é pecuária. E é aquela história de... é um programa que o meu interesse está falando aqui com vocês, o Programa de Eficiência de Carcaça, que é o que nós temos repetido aqui nos programas, não o assunto, vários assuntos, que é a questão da qualidade. O Brasil é, efetivamente, um baita produtor de agrícolas, né? Outro dia até falei que... gravei aí, vocês que me acompanham nas mídias sociais, eu gravei um boletizinho dizendo que o Pelo Vaz de Caminha não tinha razão, que nem se plantando dá, não é verdade no Brasil. Mas tem uma vocação agrícola impressionante. O Brasil, esse boletinho dizia justamente de grão-de-bico. O Brasil sempre foi importador de grão-de-bico. Aí a Embrapa começou a desenvolver as variedades. O Brasil, daqui a pouco, acho que em 2020 e pouco, vai ser o quarto maior produtor de grão-de-bico do mundo. São quatro, cinco países que produzem, né? Índia e tal. E é um mercado, vai ser um mercado em 2021, mercado mundial, superior a 10 bilhões de dólares. Então, o Brasil tem isso. Mas tem que adubar. E para produzir carne boa também tem que gastar, tem que investir. Esse é um dos temas que eu estou conversando aqui com o CEO da Fibra Animal Health, Maurício Graziani. Na verdade, a Fibra é Animal Health, mas antes do intervalo, quando falamos muito da saúde, falamos mais de incrementar, melhorar a alimentação. Eu não sei. Tem os produtos que fazem... Porque ruminante é aquela coisa, né? Mastiga, vai, volta... Rumina. 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 A febre é saúde e nutrição animal. Então, nós temos em outras áreas, em outras proteínas, por exemplo, a gente tem vacinas também. Ah, ok. É que em ruminantes nós temos aditivos nutricionais. Tá. Então, vamos voltar aqui ao PEC. Você já me botou mais uma. Tem o PEC, tem o TIP, tem o IATF e assim vai as siglas todas aqui. Por exemplo, a parte do frigorífico, nessa joint de vocês aí, é o quê? Ele vai receber um produto melhor, ele vai criar um programa de pagar melhor, imagino, né? Não sei. E a parte de vocês é a parte de demonstrar pro pecuarista que ele vai gastar um X lá em dinheiro, mas ele vai obter um resultado, sei lá, em vez de abater com 32 meses, vai abater com 22. Sei lá, dê um exemplo pra gente. Exato. É mais ou menos essa linha. Trabalhar um sistema mais intensivo, permitir com que tenha animais mais jovens, com melhor acabamento de gordura e com peso ideal, pra que ele possa entregar aqueles animais que o frigorífico tem o interesse pra ele fazer, seja no mercado local ou no mercado de exportação. É o primeiro ano. É um ano piloto. Nós estamos trabalhando nas unidades de Goiás e Tocantins nesse primeiro ano. Ele não atinge ainda o Brasil inteiro, porque a gente tá conhecendo, aprendendo. Então, vai ser um piloto pra que a gente possa trabalhar no próximo ano e nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, estender isso pro número maior de pecuaristas. Acho que o grande ganho do pecuarista é ele entender qual que é a regra do jogo. Se eu tenho animais com esse acabamento de gordura, com essa idade, com esse peso, talvez eu vou ser melhor remunerado. Nesse primeiro momento a gente não tá discutindo remuneração. Nós estamos discutindo melhorar realmente a eficiência da carcaça. Claro que automaticamente ele tendo animais melhores, ele acaba tendo uma remuneração superior com relação a isso. É o preço de investir numa tecnologia ou investir em uma nutrição de melhor qualidade ou numa genética. Porque no final do dia nós estamos falando do programa de carcaça. Mas lá atrás vem desde a seleção de uma boa genética, de um bom manejo, de uma boa nutrição para que ele possa realmente entregar os animais. Então esse investimento ele se prova e aí o papel da Fibra, também junto com o grupo Minerva, de promover educação e levar as informações com relação a retorno sobre o benefício. Qual o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo? Porque você abater animais com 36 meses, por exemplo, e trazer para 24, é um ano, você antecipa um ano. Então isso gera, vai ter necessidade de ter mais fluxo de caixa ou mais dinheiro para investir, mas por outro lado você vai produzir mais proteínas. Que no final do dia é isso que nós estamos falando. Como produzir mais proteínas daquele espaço que eu tenho, seja confinamento ou pasto, ou integração lavoura-pecuária, mas como daquele espaço eu poder ser o mais produtivo possível. E esse programa é isso. Tocantins eu não sei, mas Goiás é o estado que mais confina bovinos no Brasil. É um pouco por isso que vocês foram para esse estado? Ou por logística do Minerva de frigorífico? Na verdade quando nós conversamos com o grupo Minerva, eles querem definir essas duas praças, não apenas pelo confinamento, mas a pasto também. E o que vai permitir o PEC é fazer uma padronização. O frigorífico consegue ter uma padronização da entrega dos animais e ele também ganha em termos de escala, em termos de processo, em termos de acordos que ele pode levar para o consumidor final aqui no Brasil ou fora. Então foi uma definição mais de duas unidades, como piloto mesmo, para depois a gente poder estender em outras unidades. Mas eu não tenho dúvida que a ideia do Minerva é conseguir passar isso para todas as unidades do Minerva. É, tem gente às vezes que as pessoas não pensam um pouco nisso. Mas o frigorífico tem um trabalho complicado. Desmonte, né? Porque eles desmontam o boi. Mas filé mignon, por exemplo, tem dois, né? Picanha é dois também? Também. Então, tem muita carne que o boi produz, né? Que eles têm que achar comprador, né? Ou internamente ou externamente. Por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu comi língua de boi. Você lembra? Eu lembro, mas faz muito tempo que eu comi. Mas não é algo que é uma rotina do dia a dia. Não, não. Estou dando esse exemplo justamente porque quando você entrega um boi, né? Como se eu fosse pecuarista, você tem que ter noção do que você está entregando. Porque não é que você entrega ouro puro. Não, claro. O frigorífico tem um trabalho complicado depois do desmonte, né? Acho que como toda indústria, né? Tem em outras proteínas e em outra indústria dos negócios também, você vai ter coisas que talvez vão ter um maior valor agregado, coisas com menor valor agregado e você entender os mercados que você pode atuar. A gente entende que, não apenas em bovinos, mas em outros negócios, tem algumas coisas que talvez no Brasil é pouco valorizada e lá fora pode ser melhor valorizada. Então, como atender e trabalhar esse tipo de cortes diferentes e poder aproveitar o máximo possível. Já que vocês estão insuindo também... Aves também? Aves não. Temos, temos. Estamos em aves e insuímos. Hoje já saiu uma... Eu até achei engraçado. Vai ser otimista. Saiu uma entrevista do presidente da BPA, ex-ministro Francisco Turra, dizendo que se acontecer alguma coisa diferente na Venezuela, que vai abrir-se uma janela enorme para o Brasil. Não sei se você viu isso. Já. Porque vão ter que comer, né? Porque parece que estão sem comer, né? Sim, sim. É uma janela grande, não apenas para aves, não apenas para suínos, mas também para boi. É, tinha um pecuarista brasileiro. Boi em pé, que a gente fala, né? Mandar o boi vivo para poder repopular, porque parece que a situação lá está bem delicada, né? Então, tem um líder, foi até um líder da pecuária brasileira, não sei se você conheceu. Faleceu, o Sr. Pineda. Sim. Um grande pecuarista. Sim, conheci. Ele era venezuelano, era venezuelano. E ele que me disse uma vez, porque eu não conheço Caracas, não conheço a Venezuela. Ele me disse que a Venezuela, o cerrado dela é exatamente igual ao brasileiro. Se não está produzindo é por outro motivo, né? Exatamente. Não é por falta de terra, né? Se a economia ou se a situação resolver melhorar lá, provavelmente eles vão ter que repopular. Para repopular animais, provavelmente... Animais vivos. Animais vivos provavelmente serão do Brasil, né? Vai por terra. Vai por caminhão, né? Vai por caminhão, exatamente. Bom em pé. Maurício, vamos a um outro intervalinho. Eu converso com o CEO da Fibro Animal Reto, falando de um programa legal aqui, que melhora a qualidade do boi. É aquela história que eu falo aqui, vocês dão risada, mas é verdade. Quando você fala assim, ah, eu tenho uma UA por hectare, unidade animal. Eu não sei por que inventaram esse nome, né? É um animal pro hectare. Eu digo, ó, tem gente que tem 10, 12, tem gente que tem muito mais que isso. Com a rouba do boi num preço que está estável há anos, ou você produz mais e gira, ou então você vai ficar para trás. Mas vamos para um intervalinho, já estou de volta. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da Bolsa. Não deixe de dar um like lá. Só de dar um like lá eu dou risada. Você vê? É felicidade. Dá um like lá. YouTube, Instagram, Facebook, tem um monte de coisa para você dar um like. Eu converso hoje com o senhor da Fibro Animal Health, Maurício Graziani. Ele está falando de um programa que é feito, que a Fibro está fazendo junto com o frigorífico Minerva, ou Minerva Foods. Você já tem um número de quantos produtores se cadastraram? Como é que faz para cadastrar? Precisa de algum negócio especial? Como é que é? É uma boa pergunta. A gente está no processo de cadastrar os pecuaristas. Aqueles que tiverem interesse é minervafoods.com.pec Lá vai ter todo o regulamento. Você pode baixar por PDF e você pode também se cadastrar. O cadastro, no primeiro momento, é enviado para o Minerva e aí o Minerva devolve, faz a devolutiva com ok ou com algum comentário, algum ponto com relação ao cadastro. Isso vale para todos os pecuaristas que têm interesse em entender o que nós estamos falando ali. Tem todos os parâmetros com as regras do jogo e o período que vai ser isso daí. E a gente já tem um número já. A gente não tem um número que a gente acha que é o ideal, que deve ser de pecuaristas trabalhando. Dentro disso daí, nós vamos fechar agora, no meio de março, o número de inscrições. Aí, a partir de lá, só aqueles que se inscreveram passam a trabalhar dentro do pacote de avaliação para que ele possa ser... A gente vai fazer, em outubro, uma premiação. Serão quatro prêmios. É o PEC ouro, prata e bronze e o Grand Prix, que é o produtor que entregar o maior número de carcaça no maior padrão possível dentro dos quatro parâmetros. E depois tem o número um, o número dois e o número três de produtor. Semana passada, conversando com o grupo Minerva, eles demonstraram estar muito feliz pela repercussão e pelo número de pecuaristas que se cadastraram. De novo, não tem custo nenhum e o que eles só têm a ganhar, porque a gente vai levar informação, a gente vai... A ideia é, com o cadastro, a gente priorizar essas pessoas para passar as informações de como produzir um animal de melhor qualidade ou dentro dos parâmetros, o que é necessário para isso. A gente está envolvendo também, dentro da cadeia, não apenas a Fibro Minerva, mas também as empresas de suplemento mineral. Estamos envolvendo também os consultores, que é uma parte importante dentro desse canal aí, para poder orientar também ao pecuarista qual a melhor forma de produzir. Então, é algo que o pecuarista só tem a ganhar. Ele não tem nada que... Qual que é o risco? Zero. Que não tem que pagar por isso. E, simplesmente, ele vai receber a informação de volta de como estão sendo os animais dele. Então, essa conexão do pecuarista com o frigorífico, com o elo da cadeia, vai permitir uma maior transparência no sentido de falar, olha, é isso que eu preciso. E o pecuarista fala, tá bom, é isso que eu posso te entregar dentro desses parâmetros. Por exemplo, são quatro critérios de avaliação, né? Sim. Idade, pH, os outros dois... Idade, pH, peso de carcaça e a questão de gordura, de qualidade, de acabamento de gordura. Por exemplo, lembrei aqui de uma figura, mas ele acho que nem... Não sei se ele produz, mas deve produzir. O pecuarista entra lá nos quatro... O peso tá bom, a idade tá boa, mas o pH tá ruim. O que que acontece? Vai alguém, ou da Fibro, ou do Minerva, dizer, ó, temos que ver isso? É... O que vai acontecer, né? Todo pecuarista que se cadastrar no site, todos os animais que estiverem lá, eles vão, a gente vai ter todas as métricas quase online da informação pra poder dar devolutivo ao pecuarista. E aí sim, não só a Minerva, como o Fibro, como quem tiver dentro da cadeia, sentar junto com o pecuarista pra poder orientá-lo, se aquilo está muito fora ou não. Existe uma média ponderada, além desses quatro parâmetros, vai ter uma média ponderada, aquilo que vai ter o maior ou o menor ponto pra gente poder orientar o pecuarista da minha forma. Quer dizer, ele vai ser orientado, ele tá ganhando... 100%. Ele tá ganhando uma informação, ele tá ganhando a orientação, ele tá ganhando a... Como entender a regra do jogo? Uma vez que eu entenda a regra do jogo, eu vou ser beneficiado ali na frente. É, porque não tem milagre, né Maurício? Não. Isso aqui todo mundo fala que vem aqui, pecuária. É genética, alimentação e bons tratos, não é isso? Um sozinho não faz milagre, né? Não faz, é um tripé. Tem que fazer. É um tripé que existe desse negócio. E se ele tiver aberto pra receber informação e entender como funciona, todos nós ganhamos. Né? Nós ganhamos com a tecnologia, o produtor ganha trabalhando com o produto de melhor qualidade, o frigorífico ganha porque ele tem uma padronização dentro daquilo que ele espera, e o principal, o consumidor. porque no final do dia, de novo, nós estamos falando, lá no início da nossa conversa no dia de hoje, é sobre a exigência do consumidor vem mudando. E isso que faz com que toda a cadeia se mova e vá atender um produto de melhor qualidade. Nós temos já só três minutos de programa, eu vou te pedir para repetir de novo, repetir, já não precisa falar de novo, o endereço lá para se cadastrar. Por exemplo, o Minerva, para mim é muito claro, o Minerva vai conseguir com esse programa, ao longo do tempo, não é um ano que resolve, por exemplo, atender um mercado super exigente, enquanto a Hilton, ter carne empadronizada, por exemplo, cinco containers de contrafilé, todos do mesmo tamanho e tal. E a Fibro, vai ganhar o que no prazo? Bom, a Fibro, ela vai ganhar no prazo, ao longo do tempo, é acreditar que o Brasil pode produzir proteína de qualidade, porque nós temos uma série de tecnologias fora do Brasil, que nós não trouxemos ainda para o Brasil, que a gente fazendo esse tipo de programa, esse tipo de relacionamento, de parceria com ela da cadeia, permite com que ela invista mais ainda no Brasil e traga muito mais tecnologia. Porque existem tecnologias lá fora que ainda não chegaram ao Brasil. Então, a gente mostrando ao médio e longo prazo esse incentivo ou esse caminho do pecuarista, de toda a cadeia trabalhando para isso, vai fazer com que a gente possa trazer mais tecnologias, mais produtos, serviços e realmente trabalhar dentro do negócio que é o nosso, que é saúde e nutrição animal. O endereço, então, até quando vai o cadastro? Até março? O cadastro vai até meados de março, até o dia 15 de março, para ser mais exato. O endereço é minervafoods.com.pec. Lá, você, pecuarista, tem todas as informações, como que é a regra de jogo, quais são os parâmetros, quais são o range com relação à medição e até quando vai ser o programa. Então, convido a todos a visitarem e a conhecer o regulamento do PEC. PEC é Programa de Eficiência de Carcaça. Então, é minervafoods.com.pec. Tudo em letra miúdula. Tudo em letra miúdula. Minúscula. Minúscula, é isso. Minervafoods.com.pec. Maurício, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição, quando você quiser voltar para a gente conversar. E não se esqueça de dar um like lá no seu programa, na sua entrevista. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade e espero a gente se encontrar mais vezes e até quando tiver a premiação do PEC, que está prevista para novembro, já está convidado para poder participar conosco. A gente não perde uma, não é isso? Eu agradeço. Obrigado, Maurício. Obrigado. Gente, até segunda a sexta o programa no ar. Até o próximo. Obrigado.